Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando O seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas vou usar Quero ouvir vocês Dizem que o seu coração Boa mais campeão Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai pra ir o marido Quem vê na lua de fé Maravilhoso! A gente conta pro Reginaldo Rossi que aqui no sul vocês cantam essa música com essa potência Vamos provar pra ele agora Em homenagem ao rei de Pernambuco Cantemos Dizem que o seu coração Boa mais campeão Dizem que o seu amor Só tem gosto de fé Vai pra ir o marido Quem vê na lua de fé Todos prudentos? Prudentos de juro Sim? 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 Habla em espanol? Sim? Sim? work campeão Cali! Dicen que o seu coração voa mais que avião Dicen que o seu amor tem um corpo de fiel Vai trazer seu marido em plena luna de fiel Alguns dizem que eles são muito difíceis Vai trazer seu marido em plena luna de fiel Alguns dizem que seu amor tem um tipo de fiel Vai destruir seu marido, mesmo em um animal Toshiro, Miraka no Miro no Tsoya Na vida no Miro no Moroya Comigo nos mites O biche Da maca Fugir na colme O djigabuta Carada Voler o maito O biche O biche Comigo 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 O o djigabuta Pai Comigo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL